Com moderno pátio industrial, tecnologia de ponta e constante investimento em inovação, a Montecchio é especializada no ramo de facas industriais, sempre com foco em atender as necessidades específicas de cada setor de corte e acabamento. Alexandre trabalhou por 12 anos em uma empresa atendendo o setor de cortes e acabamentos, fazendo a afiação para áreas industriais, vendo necessidade dos clientes que ele não podia atender. Por ficar preso às diretrizes do local para quem prestava serviço, ele resolveu caminhar com as próprias pernas. Percebi assim alguma dificuldade em poder atender os clientes que eu já havia conquistado. Então dependendo da demanda que eles tinham, eu não tinha condição de atender por conta de depender sempre de uma terceira empresa. Aí foi assim que eu resolvi montar a minha própria empresa e começar um negócio sozinho para conseguir fazer aquilo que eu precisava para os clientes. A Montecchio se destacou no mercado de facas industriais, atendendo diversas áreas que utilizam corte em sua produção. Além disso, eles começaram a desenvolver e importar os próprios produtos. A gente faz toda a parte de afiação, retífica, todos os serviços de entrega e retira, a venda de produto, fabricação de facas e réguas, importamos diretamente facas e réguas também. A qualidade dos serviços oferecidos pela empresa a fez crescer. E com isso, a busca por formalizar os processos se fez necessária. A Montecchio se diferenciou no sentido de organizar toda a comunicação, estruturar a empresa para atender um cliente de alta qualidade e alta exigência e se organizou especialmente para dar escalabilidade no negócio, se tornando uma empresa de reputação ilibada nesse segmento. A responsabilidade de uma afiadora é enorme, já que há clientes que necessitam de afiação diária. Por isso, a Montecchio tem preocupação em seguir um cronograma, além de atender uma demanda que pode ser de emergência. Pensando em evitar o retrabalho do cliente, a empresa foi pioneira na criação de algo que facilitou a identificação dos produtos já afiados. Eles têm a responsabilidade de retirar e entregar as facas nas empresas. E por isso, criaram as tags. A Montecchio inovou desenvolvendo, por exemplo, tags para controles do cliente, sistemas de cronograma de entrega para evitar que o cliente fique na mão, tem relações de longo prazo com a maior parte dos clientes e atende as maiores empresas do segmento gráfico hoje do Brasil. A empresa atende todo o Brasil. A logística de retirada e entrega é realizada na região de São Paulo, região metropolitana de Campinas e Vale do Paraíba. As facas industriais fabricadas por eles são enviadas para todo o território nacional. A gente já faz a fabricação de todas as peças para o mercado de facas industriais. Quem sabe ainda esse ano, ano que vem, a gente já não está entrando em outros mercados.